Oi Bruna, boa noite, boa noite a todos. É isso mesmo, nós temos mostrado que houve um aumento considerável no número de casos de pacientes com sintomas respiratórios, com problemas respiratórios aqui na região, o que tem sobrecarregado as unidades de saúde aqui do município de Itajaí. E no hospital a situação não tem sido diferente. Vou pedir para o Marquinhos dar um giro com a câmera e mostrar a fila com o número de pessoas que aguardam atendimento nesta noite. Por isso, a direção do hospital, Marieta Konder Bonhausen, determinou que a partir de hoje a visitação está temporariamente suspensa. E aí entra um ponto importante observado pelo controle de infecção hospitalar. Muitas pessoas infectadas pela Covid estão assintomáticas ou com sintomas leves e isso acaba agravando o risco, já que estes visitantes estariam circulando no ambiente hospitalar. Então, nos únicos casos que estão liberados para a presença de acompanhantes, são para menores de 18 anos, pessoas idosas, grávidas e puérperas e também pessoas com necessidades especiais. É uma questão de prevenção, Bruna. Eu volto com você no estúdio. Verdade. Obrigada, Ronaldo. Ao vivo aí falando de Itajaí. Obrigada.